A Graça e a Paz do Senhor a todos, eu espero que esteja tudo bem com vocês Pastor Ricardo Castro aqui, estamos iniciando a segunda edição do Gospel Download Free Festival E nessa segunda edição nós teremos diversas bandas de diversos estilos musicais e de diversos estados do nosso país Eu espero que você curta muito este festival, peço apenas a você que curta as redes sociais de cada banda aqui Que vai se apresentar neste festival, que vá lá no Youtube, curta seus vídeos, vá também nas plataformas digitais Curta o som dos caras lá, porque é isso que movimenta as bandas atualmente Dê uma força para essas bandas que estão no underground, para que elas cheguem até o mainstream E que realmente possam ter essa motivação para continuar Meu objetivo com este festival não é outro, a não ser curtir o som e de fato divulgar as bandas Tudo que a gente faz é nesse sentido, divulgar as bandas E eu tenho um enorme prazer de iniciar este festival com uma das bandas que é um dos maiores expoentes do Best Trash nacional E especificamente Mordestino Eu estou falando da banda Sebaote A banda Sebaote já está na estrada há 21 anos Foi formada em 2000, no ano de 2000, lá no Ceará E eles logo de início lançaram o álbum Saqueando o Inferno Um álbum excelente, potente, poderoso, mais calcado no death metal E no ano seguinte, em 2001, eles lançaram o álbum O Império das Traças E já em 2008 eles lançaram um terceiro álbum chamado Capitães de Guerra E aí meus queridos, no ano de 2020, já com a adição do meu amigo guitarrista Rogério Soares Que também faz parte da banda Rea Sônica, que são os nossos parceiros Rogério é um grande amigo Já com a adição desse grande guitarrista, eles lançaram em 2000 o single do Pó ao Pó E Agonia Sem Filho Esses dois singles já estão disponíveis também nas plataformas E agora em 2021, eles lançaram o single Vírus Letal, que está tremendo Assim, é um som que está mais calcado agora naquela pegada death thrash old school E a banda Sebaote é uma banda excepcional, curto bastante Eles têm um som poderoso, vigoroso É um som muito bem trabalhado, técnico E as letras, elas são uma reflexão da temporariedade da vida Abordando diversos assuntos que falam das dificuldades do homem Mas com uma mensagem positiva e cristã Então, sem mais delongas, pra vocês, a extasiante banda Sebaote Beleza, galera do Gospel Download Festival Aqui a banda Sebaote E nós vamos estar levando um som aí pra vocês essa noite, nessa live, né? Vamos estar levando um death thrash aí pra vocês Inicialmente, nós vamos abrir essa live Tocando o nosso single recém-lançado Chamado Vírus Letal Essa faixa fala de um vírus muito antigo que assola a humanidade Nós chamamos esse vírus de pecado Vírus Letal E nós vamos abrir um vírus muito antigo que assola a humanidade O sangue nato é imune Mas quem quer buscar A cultura patológica do pecado A humanidade pode ser em vida O aleménica, saponeta, pega a risa Esconde, pega a risa E toma E adão Até aqui Nascemos mortas O vírus muito antigo que assola a humanidade E nós vamos abrir um vírus muito antigo que assola a humanidade E nós vamos abrir um vírus muito antigo que assola a humanidade E nós vamos abrir um vírus muito antigo que assola a humanidade E nós vamos abrir um vírus muito antigo que assola a humanidade E nós vamos abrir um vírus muito antigo que assola a humanidade E nós vamos abrir um vírus muito antigo que assola a humanidade E nós vamos abrir um vírus muito antigo que assola a humanidade E nós vamos abrir um vírus muito antigo que assola a humanidade Se inscreva no canal Fogo dos Céus 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 Trante do seu trono está o incensário Fogo dos Céus 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 Caminhos de Morte Caminhos de Morte Você quer sair, sábado à noite Encontrar os amigos, curtir na madrugada Drogas, prostituição, maligno e caber Você acha que só beleza Não se esconda da verdade Caminhos de Morte Não se esconda da verdade Caminhos de Morte Você é rebelde e diz nada Temer, mas a dor no seu coração Será que a vida se resume? Apenas isso é claro que não Não se esconda da verdade Caminhos de Morte Nos esconda da verdade Caminhos de Morte Apenas isso é claro que não se esconda da verdade Caminhos de Morte Caminhos de Morte Apenas isso é claro que não se esconda da verdade Apenas isso é claro que não se esconda da verdade Caminhos de Morte Caminhos de Morte Se inscreva no canal 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 E aí E aí É isso aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 E aí